Fala aí galera, tudo na paz? Pra quem não me conhece, eu sou o guitarrista Nath Figueroa e hoje eu vou apresentar pra vocês uma guitarra que chegou aqui que é a guitarra Shelter, modelo Stratocaster Shelter, Stratocaster, Vintage Muito boa a guitarra Vamos dar uma olhada aqui no corpo Uma guitarrinha muito boa fabricada aqui na década de 90 pela Shelter Custo-benefício muito bom Bom, vamos às características desse modelo aqui, dessa guitarra Vamos começar falando sobre as madeiras Bom, o braço dessa guitarra é feito em maple A escala também em maple e o corpo em alder Esse é o tipo de configuração também que era usada nas finders Então, madeiras são essas Corpo alder, braço maple e a escala também em maple Bom, tarraxas blindadas também no estilo custom O headstock dela já é o headstock mais recente Ela tem essa faixinha aqui na parte de trás do braço Uma imitação da Fender também Onde tem o tensor Vamos lá, parte elétrica Eu tenho três captadores singles Uma chave seletora de cinco posições E é isso aí Ferragens cromadas Ponte flutuante 21 trastes Bom, curiosidades sobre essa guitarra O pessoal disse que A Fender estava com uma fábrica para ser vendida na Califórnia E a Shelter foi lá e comprou essa fábrica já com todo o material Equipamento, maquinário, madeiras E começaram a dar início à fabricação dessa empresa Dessa marca aqui da Shelter Por isso essa guitarra tão bem feita E depois de um tempo Com tantas cópias na praça aí A Fender começou a processar todo mundo Por isso que agora as guitarras Strato Têm esse headstock diferenciado Ela patenteou o modelo Strato Bom, vamos dar uma olhada no som dessa guitarra aqui Bom, estou usando um canal limpo Uma chave do captador da ponte Agora a segunda posição Percebe a mudança de timbre Chave do meio Captador do meio Braço e meio Captador só do braço Captador só do braço Pra eu colocar um drivezinho Aqui Assistam... Taxo Bota 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 C nào Cama Cora Se inscreva no canal É isso aí galera Vocês também podem se inscrever no meu canal E ficar por dentro dos vídeos que eu estou sempre colocando Um abraço e até a próxima